Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um ElevationCast, o podcast da Boa Mais Elevation, sou Bruno Santos, estamos aqui mais uma vez para falar sobre gestão de pessoas, desenvolvimento pessoal, assuntos pertinentes que estão aí na atualidade, se esse assunto aí é do teu interesse, você está assistindo, nos assistindo aí pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e se você está assistindo aí no Spotify, segue aí, nos siga, compartilha esse vídeo aí, ou melhor dizendo, compartilha esse áudio aí com os seus familiares, que eu acredito que o áudio de hoje, o vídeo de hoje vai ser muito importante, muito interessante. Hoje eu tenho um assunto aqui para falar, hoje como vocês podem ver, estamos aqui com a ausência da minha digníssima, ela não está se sentindo muito bem, mas o compromisso aí que nós estabelecemos com vocês é de estar aí toda semana, trazendo um conteúdo, um conteúdo de qualidade, um conteúdo conteúdo aí que vai realmente fazer a diferença na sua vida, beleza pessoal? E o assunto de hoje que eu quero falar um pouquinho aqui é sobre, é um conceito que muitos têm desenvolvido, é a respeito da diferença entre a galinha e a águia. Muitos já ouviram essa analogia, assim podemos dizer, entre galinha e a águia, lúdios para pegar, para falar sobre liderança, para falar sobre gestão de pessoas, vai trazer o conceito da águia, que ela tem um processo, um processo de maturação, quando ela chega ao período lá da velhice, ela vai e sobe lá para o mais alto, topo da montanha lá, quebra o seu bico, que já está todo envergado, todo ruim, para que aquele bico ali venha a ser um bico novo, ela passa no processo até que aquele bico ali seja um bico novo, e assim também na gestão de pessoas, gestão empresarial, em todo o tempo aí nós estamos nos reinventando, adotando novas técnicas, novos planejamentos. Eu coloquei alguns vídeos essa semana aí no YouTube, a respeito de algumas reflexões, então, está aí no YouTube, você que está nos assistindo pelo YouTube, você pode depois aí, que ouvir esse podcast, está assistindo aí, beleza pessoal? E eu também vou colocar aí para vocês, logo após aí, deve ser, nos próximos vídeos aí, nos próximos áudios dessa semana, vou estar colocando aí para vocês também, que está escutando, vocês que nos escutam pelo O Spotify. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma analogia bem rápida sobre a galinha e sobre a águia, né? A águia, como vocês sabem, ela tem o benefício de voar, altas atitudes, ela não anda em bando, correto? Ela tem uma visão um pouco mais aguçada, ela consegue ver, ela tem uma visão panorâmica da situação, né? Já a galinha, você que já deve ter visto uma galinha uma vez na sua vida, e acredito que você notou que os olhos dela são para o lado, os olhos dela, a visão dela é lateral, ou seja, ela não enxerga a frente, ela sempre está enxergando ao lado, porque a galinha, ela foi criada para ser presa, ou seja, ela está ali ciscando, mas os olhos dela estão girando ali para quê? Para que, caso venha algum predador dela, ela já tenha visão logo daquilo ali e saia em disparada. Já a águia não, a sua visão é frontal, é uma visão panorâmica muito parecida com a visão urbana, claro que a visão dela é muito melhor do que a nossa, né? Você nunca viu uma águia de óculos e tenho certeza que você nunca verá. A visão dela é excelente, ela está lá no topo da montanha, ela está voando alto ali, mas, filha, ela já visualizou o seu álbum, ela já visualizou aonde ela quer chegar. E eu acredito que para você também tem que ser dessa maneira, que você tem que ter essa visão de águia, que você está ali voando, você não está envolvido no meio do processo, mas você já está visualizando aonde você quer chegar. Então tenha, sim, essa visão de águia para chegar ao ponto aonde você almeja, aos seus objetivos, às suas metas, que você pode ter certeza. Assim como eu falei a respeito do Aldine, persiga os seus sonhos, não desanime. Se você tentou dez vezes, dez vezes não deu certo, tenta a décima primeira. Não foi diferente com o Alexander Graham Bell, como foi Thomas Edison, que muitos falam que ele conseguiu chegar ao êxito da lâmpada elétrica. Na milésima vez, ele tem a série de declaração dele, que ele fala que ele não errou 999 vezes, ele não descobriu na milésima vez, ele descobriu 999 possibilidades de não inventar a lâmpada. Ele aprendeu com seus erros e ele não tentou dar a mesma beleza. Você nunca vai conseguir chegar a objetivos diferentes se você está aplicando a mesma estratégia. Então, com a águia também não é diferente. Se ela tentou, ela fez uma estratégia para chegar presa, não conseguiu, ela vai tentar uma alternativa diferente, mas ela vai chegar aonde ela quer. Você pode ter muita certeza disso. Então, pessoal, esse aí é o insight de hoje, não seja como galinha, seja como águia, que você pode ter certeza, que você vai chegar a patamares altos. Você vai elevar os seus patamares. E esse é o nosso podcast, o Elevation Cast. Esse podcast vai te elevar de um patamar que você está a um patamar muito mais elevado. Então é isso aí, pessoal. Fica com esse insight aí neste dia desse podcast e até o próximo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, tem aí a guia, comentário que nós podemos interagir por aí. E utilizei também no YouTube a guia, comentário para a gente estar falando mais sobre esse assunto. Valeu, pessoal. Mais um podcast aí na hora. Valeu, fui! Tchau, tchau.